A apreensão ocorreu pouco antes das oito horas da noite na Rua dos Cardeais, em uma segunda-feira de muitas apreensões de drogas pela Polícia Militar. Terceira situação de tráfico de drogas na cidade de Pato Branco, hoje, né? Dessa vez aí a nossa equipe da Rotã estava em patrulhamento no bairro Planalto e ao passar um ponto de ônibus aí visualizou que uma senhora ali ao avistar a viatura começou a apresentar bastante nervosismo e tentou sair desse ponto de ônibus. Então foi parada a senhora ali, questionada algumas coisas, ela começou a se contradizer e diante da suspeita ele foi solicitado o que ela teria na bolsa dela e ela apresentou ali esse tablete pesando mais de 800 gramas. Então foi perguntado para ela se teria mais em sua residência, ela falou que não, inclusive franqueou a entrada da equipe lá na casa dela, que morava no Planalto mesmo. A equipe foi até o local e não localizou mais nada, foi simplesmente esse tablete. A droga pesou 810 gramas. A mulher presa não tinha passagens pela polícia. É uma senhora de quase 50 anos. Segundo ela, a droga seria do irmão dela, então o irmão dela que faria essa frente e ir para uma denegociação da droga e ela estaria indo somente entregar a droga ali nesse local ali, no ponto de ônibus que ela estava esperando. Então ela iria, segundo ela, entregar a droga por 700 reais. Mais uma pessoa que acabou se perdendo um pouco na vida, e as nossas equipes acabam fazendo o serviço, tendo que prender essas pessoas.